Hoje com a médica veterinária Janaína Braga, professor Matheus Paranhos, ainda em viagem pelo exterior. Bom dia, Janaína. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então, direto e reto, porque eu sei que você tem compromisso. Você vai conversar com o técnico de bem-estar da MSD Saúde Animal, o Antony Lunenberg, que eu conheço muito bem, o senhor Antony, né? Exatamente. Um abraço, Antony, a você, a Denis e todos aí da MSD, que faz tempo que eu não vejo. Esse negócio de bem-estar animal é com o Antony. Eu já assisti uma série de palestras dele, entendeu? E do pessoal da MSD sobre como fazer o manejo correto com o gado, sem ficar com bandeira assustando o gado, sem ficar gritando com o gado, sem ficar cutucando com vara curta, com vara elétrica, etc. Mas não vou adiantar o assunto do Antony. Segundo o Antony, ele vai dizer isso aí. Aqui, ó. Você em casa, telespectador, look at my eyes, into my eyes. Você olha no olho do gado. E com isso você consegue controlar. Vai, Antony, é com você. Bom dia a todos, Janaína, Tavinho. Muito feliz de estar conversando com vocês aí e poder falar mais um pouco sobre o bem-estar animal. Ok. Vai lá, Janaína. Olá. Olá, Antony. Obrigada aí por aceitar nosso convite para bater um papo sobre um tema que a gente discute tanto nos bastidores, né? Mas vamos compartilhar aqui com o Tavinho, com todo mundo que está nos ouvindo. Bom, Antony, nos últimos duas ou três entrevistas, né, focada aí no mês de março, a gente vem falando bastante sobre confinamento, né? A gente tem vários animais mudando de endereço aí, inclusive transitando pelas estradas do Brasil para chegar nos confinamentos, né? E nós sabemos, Antony, que isso é de fato estressante para os bovinos, que são animais que amam rotina, amam fazer tudo, todo dia, exatamente igual. Inclusive, na semana passada, a gente recebeu aqui Fernanda Macitelli, que trouxe informações valiosíssimas sobre como a gente pode, né, Antony, recepcionar esses animais no confinamento. E a gente até brincou que tudo que o boi precisa quando chega no confinamento é sombra, água fresca, comida no coxo e um local muito bom para ele descansar, se recuperando aí dos estresses que ele enfrentou nos últimos dias e talvez até semanas, né? E aí, Antony, nós sabemos que você tem aí domínio de uma técnica, a aclimatação dos animais, que pode agilizar todo esse processo de recuperação dos animais, facilitando a adaptação dele a esse sistema que traz inúmeras vantagens para a nossa pecuária. Então, eu queria que você falasse, contasse um pouco para nós aqui, no que essa técnica é baseada, né? E qual que é a motivação central da gente aplicar elas nos confinamentos brasileiros? Janaína, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, a hora que a gente, nós falando de agilmatação, né? Qual que é a principal motivação? Primeiro, melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais, né? Que é o que vai de encontro com o propósito da MSD Saúde Animal. Primeira hora que a gente fala em melhorar a vida das pessoas, que a gente tem que pensar, e vocês são especialistas nisso, né? De qualificar as pessoas para elas entenderem melhor como é que funciona o comportamento dos animais. E a hora que a gente fala de treinar, que seja a equipe da Honda, a equipe que está nos manejos, até mesmo os outros funcionários que trabalham em outras funções dentro do confinamento, né? Então, falar para eles sobre a questão do comportamento animal. E eu acredito muito que a partir do momento que eles entendem a importância de entender comportamento, fica muito mais seguro para as pessoas e para os animais, né? Então, a gente melhora a saúde, melhora a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais e com a aplicação de técnicas de manejo de baixo estresse, a gente consegue diminuir a mortalidade, identificar a doença precoce e torna o processo aí muito mais eficiente, né? Com certeza, Antony. E aí você trouxe um ponto, né? Que eu acho que é o centro de grande parte do que a gente faz, que é promover uma interação mais harmônica, né? Entre os animais, entre as pessoas e entre o próprio sistema. Eu acho que é exatamente isso que a aclimatação propõe, né? Aproximar as pessoas dos animais para que elas consigam ler melhor o que o animal está querendo nos dizer, né? Muitas vezes a gente fala, ah, o animal não fala, mas grande parte, inclusive, da nossa própria comunicação também não é falada, né? Ela é visual, é por gesto, é por movimentos, né? Então, conta para nós, Antony, como que funciona, assim, na prática? Como que é esse processo de aclimatar e quais são os benefícios, assim, bem palpáveis, né? Você trouxe alguns aí da saúde, da redução do número de animais que vão ficar doentes. Mas como que é essa técnica, assim? Qual que é o processo? No que que ela se baseia? Bom, Janaína, assim, primeiro contar um pouquinho da história da aclimatação, né? A aclimatação é uma técnica que foi desenvolvida pelo Bud Williams, dos Estados Unidos, e aperfeiçoada, foi dada base científica pelo doutor Tom Lofsinger, né? E nós, da MSD, fomos pioneiros em trazer essa técnica para o Brasil. Então, primeiro, a aclimatação é o processo resultante aí da interação entre manejador e bovino, e ela se concentra na realocação de animais em novos ambientes. Então, na hora que a gente pensa em realocação, mesmo que seja uma mudança de pastagem ou uma mudança de uma fazenda para outra, e no Brasil, aqui pensando nos nossos sistemas, de trazer o bovino da fazenda para dentro do confinamento, né? Os principais objetivos que a gente tem, Janaína, quando nós aclimatamos animais, são melhorar a função imune desses animais, né? A criação de confiança, e como você comentou, né? A questão da comunicação nossa com os animais não é verbal. E a hora que a gente fala nessa criação de confiança, eu gosto muito de dar um exemplo da época que eu morava no Mato Grosso, né? Que o pessoal falava assim, o boi ficou doente, ele foi para a ribada. Ele saiu do lote e se escondeu no mato, né? E a hora que o vaqueiro chega, é incrível, o que esse animal faz? Ele abre as pernas, estufa o peito, né? E sai correndo. Muitas vezes ele pode estar com muita febre, ele pode estar sentindo muita dor, e ele mente os sinais dele para o manejador. O que isso quer dizer, né? Ele não vai dizer para o manejador, pelo bovino ser uma presa, ele não vai mostrar, se ele não confiar, que ele está doente. Porque na natureza, quem o predador vai pegar? O fraco, o velho, o doente e o debilitado, né? Então, a hora que a gente faz os processos de aclimatação, com as interações entre os manejadores e os animais, a gente consegue melhorar muito essa questão de confiança. E com isso, o que a gente consegue? Identificar a doença precoce, né? Consegue fazer com que esses animais se reidratem mais rápido, e daí a hora que a gente pensa em confinamento e em produção, quanto mais rápido ele se hidratar, mais rápido ele vai se alimentar. E outro ponto é a questão de descanso, né? Que ele realmente descansa. Porque uma coisa que passa muito na minha cabeça, e eu acredito que vocês aí com a experiência tenham visto, para esses animais deve ser uma mudança muito drástica, né? Eu estava num ambiente muito amplo, com pastagem, um ambiente que ele reconhecia, que ele conhecia. De uma hora para a outra, ele entrou no confinamento com um monte de animal que ele não conhece, estrutura totalmente diferente, com um monte de estímulo, como caminhão, dieta no coxo, antes ele colhia capim, coxo d'água. Então, um ponto mais importante que eu acredito é a questão aí da identificação precoce de doenças em cima desses objetivos, né? E até um ponto interessante, Janaína, que a gente, até para frisar aqui, a Foco Consultoria, ela tem feito um trabalho aí de benchmarking, e um negócio que eu acho muito interessante é a hora que a gente começa a entender os trabalhos dele com respeito de doenças, né? Do tanto que a gente pode ajudar os pecuaristas, os confinadores em prevenir doenças, né? Excelente, Antônio. E quando a gente vê, por exemplo, grande parte das doenças, assim, das mortes que ocorrem no confinamento, elas estão relacionadas a processos patológicos, a doenças. E grande parte dessas doenças aí, a gente vê com maior expressividade a ocorrência de pneumonia. E a gente sabe que é muito importante a gente detectar os sinais, assim, muito no começo, né? Então, o que você trouxe, assim, tem uma aplicabilidade prática muito grande, porque a partir do momento que o animal que é preso, que foi feito para esconder, né, qualquer fraqueza, debilidade, para prevenir o ataque de um predador, a partir do momento que eu consigo aclimatar ele, e que ele se sente confiante nesse ambiente para mostrar os sinais, eu, como confinador, né, como a minha equipe da Honda, é capaz de detectar esses animais que estão com sinais, assim, muito rapidamente. E os prejuízos são pequenos quando a gente consegue detectar um animal doente no começo da doença, né? Mas quando a gente vai detectar depois que já houve um comprometimento sistêmico do animal, né, de órgãos, muitas vezes a gente nem consegue recuperar mais esse animal, é aquele animal que fica ali ganhando sempre peso abaixo dos demais, quando, num caso mais grave, um acaba por morrer no confinamento, né, Antônio? Sim. É, é bem interessante isso daí, Janaína, na hora que a gente vê da questão da identificação, né, que eu comentei do benchmarking e da foco-consultoria, né, eles fizeram mais de 350 mil animais, mas hoje, os dados que eles têm, é assim, ó, 63, quase 63% das mortes são relacionadas a enfermidades, né? A hora que a gente pega indeterminadas, 19,2, e sendo aí em torno de 18,6, chegando, beirando os 19 aí, acidentes de manejo, né? Muitas das vezes, por falta de habilidade. E a hora que a gente melhora essa relação, fica muito mais fácil, conforme você comentou. O animal vai mostrar o sinal de doença muito antes, né? E traz, né, Antônio, traz, obviamente, benefícios para os animais, que vão ter ali uma atenção especial a partir do momento que ele demonstra qualquer sinal que ele está precisando de ajuda, mas também oferece um ambiente de muito mais segurança, né, para as pessoas que trabalham ali. E uma das coisas que eu vejo muito, assim, na prática, já tive a oportunidade de acompanhar confinamentos que aplicam a técnica da aclimatação, é que essa interação positiva, ela é um pouco contagiosa, sabe? Isso vai se espalhando para outras áreas, as pessoas acabam se tornando mais próximas dos animais e aquilo começa a evoluir num sistema muito mais coeso, sabe? Muito mais saudável mesmo. Então, é sensacional a gente promover essas interações entre pessoas e animais, pensando que a gente está ali com um objetivo comum, né? Quanto mais rápido os animais se adaptarem, melhor vai ser para eles e, consequentemente, para nós que estamos ali produzindo alimento para o mundo. Então, é... Assim, acho que é... É sensacional. Sim, Janaína. Opa! Concordo com você. Diga, por favor. Concordo com você, que é contagiante, sabe? E é incrível, assim, depois que as pessoas aprendem mais sobre comportamento animal, do tanto que facilita a vida deles e o trabalho deles no dia a dia, né? Exato, exato. Começa a gerar um ambiente que é, de fato, mais saudável, né? A gente se aproxima mais do conceito de saúde única também, de um bem-estar para todos, né? Não é só para os animais, é para as pessoas também que estão ali. Então, as coisas começam a... a se tornar mais sustentáveis mesmo, né? Sim, sim. Concordo plenamente com você. A gente tem que pensar... Nosso pensamento tem que ser muito mais amplo, né, Janaína? Na hora que a gente pensa nesses processos, né? Tem que envolver tudo. A parte ambiental, a parte social, a parte trabalhista, a parte do bem-estar, das pessoas e dos animais. É isso aí. Com certeza. É isso aí, então, Janaína e Antony. Muito obrigado aí pela participação. E só um último recadinho aqui. E o sujeito que pratica o bem-estar animal, a vida dele também melhora muito, viu? O estado de espírito dele, o humor, a paciência dele, né? Ele deixa de produzir algumas substâncias do nosso corpo que nos enrijecem, né? E que nos deixam malvados, e que nos deixam mal-humorados, irados. Ele fica mais zen, mais numa bacana. Tá bom, Janaína? É bom pra todo mundo. Concorda? Obrigada, Tavinho. Obrigada, Antony. Obrigado, Tavinho. Obrigado, Janaína. Tá bom. Vem cá. Até a próxima. Abraço na turma toda lá, tá bom? Porque eu gosto muito daquela turma da MSD, viu, Janaína? A gente tem... A gente trabalhou juntos aí várias vezes aí, e é um pessoal muito bacana. Muito bacana. Com certeza. Um abraço. Eu fui aprender bem-estar animal com eles lá, entendeu? As primeiras coisas num programa que eles têm lá de bem-estar animal, que é muito bacana. Que é muito bacana. E que o Antony é o titular aí do programa. Abraço, gente. E já é quinta, né? Bom final de semana. Quando é que volta o professor, hein? Agora ele tá dando aula lá na França ou tá passeando, Janaína? Tá vinho. Ele tá agora em Portugal. Ele deve retornar aí nas próximas semanas. Tá bom. Ele já tá de volta. Mas ainda fica umas duas semanas por lá. No mínimo. Merecidas as férias do professor Matheus Paranhas. Tchau, Janaína. Tchau, Antony. Até a próxima. Até mais. Tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, Tchau.